Bom dia, senhores! Como estão por aí? Chovendo muito ou não? Pra cá tá caindo água com força, tá? Por um lado é excelente e por outro muito ruim, porque a gente tá com soja pra colher ainda, soja seca. Então acompanha o nosso vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui. Pessoal, tá aí a roça, olha o jeito e olha o tempo. Choveu sábado, choveu domingo o dia inteiro, hoje choveu um pouquinho já. E o que que vai acontecer? Vai variar todos os grãos, tá? Ó, você pega uma vagem dessa aqui, ó, tá sequinha já, né? A maioria da roça tá seca. A gente nem dessecou justamente vendo a previsão do tempo, né? Se você der seca já tinha perdido tudo. Mas olha o que começa a acontecer, ó. Tá vendo, ó? O grão começa já a enrugar, entendeu? Ainda não afetou tanto, mas se continuar desse jeito aí vai perder tudo. Vai variar os grãos, né? Vai apodrecer, vai começar a germinar na vagem. Por isso que é importante a gente saber se der seca ou não, tá? É muito importante. Então já não tá bom, né? Porque a gente passou 64 dias de seca. Então os grãos, ó, olha o jeito, tá vendo? Tem muitas vagens desse jeito, né? Afetada. Ó, você pega uma, vamos pegar uma bem bonitinha. Tudo meia grana, tá vendo? Não encheu completamente o grão, né? Ó, essa aqui eu acho que encheu, ó. Os pés tão bonitos, né? Mas choveu 83 milímetros aqui, tá? E vem chovendo a semana inteira. Falta 60 alqueire pra me encolher. Ó. E outra coisa que a gente sente é que o grão tá leve também, tá? Foi o que eu vi nas primeiras roças que eu colhi, né? Que tem os pés tão bonitos, tudo, né? Eles reagiram. Mas que o peso de grão, né? O PMS tá muito baixo, tá? Justamente pela seca. Então assim, tem um ou outro pé verde ainda no meio. Só que agora do jeito que tá aqui, chovendo desse jeito, se eu não entrar e colher logo, o mato vai se alastrar rapidinho, tá? Então, tem que torcer pra dar um dia, pelo menos, de sol. Porque choveu demais. Pra secar bem, né? Os grãos pra você entrar colher. Outro dia teve um infeliz aí. Pessoal, eu não sei que tipo de operador que tem no Brasil. Porque assim, aqui na nossa região, é areia, né? E aí teve um infeliz aí que comentou em um dos vídeos. Acho que foi até ontem, ontem de ontem. Mas esse vídeo vocês vão ver lá pra frente, né? E ele falou assim que nunca viu um operador entrar na roça pra colher antes das sete da manhã. Gente, tem soja que chega num ponto que do dia pra noite ela tá com 10% de umidade. Se você não colher essa soja, você tá perdendo peso, tá? Então assim, eu não sei que tipo de operador respondendo a essa coisa que não entra antes das sete, sendo que tá perdendo peso, tá? Questão de debulha, pessoal, é só regulagem de máquina, tá? Eu não sei com que máquina que esse cidadão deve tá colhendo. E eu nem sei por que que eu perco meu tempo. Mas é que essas coisas irritam. Essa pessoa acha que todo lugar é igual a todo lugar, tá? Cada situação, pessoal, eu acompanhei quase metade do país já com colheitadeiras, né? Plantio. E cada lugar tem a sua singularidade, tá? Então a nossa região aqui, ó, choveu hoje. 83 milímetros. Se saísse sol agora de manhã, até o final da tarde eu tava entrando colher, entendeu? Tem lugar que o cara só consegue entrar 4 dias depois. Então assim, o risco de perder é muito maior. Eu só preciso de sol aqui, porque o nosso solo não gruda, entendeu? Ele não desliza. A água, ele chivia muito rápido aqui. Então eu consigo entrar muito mais rápido que numa região que tem argila. Em compensação, a gente produz muito menos, porque a terra é mais fraca. Então assim, tem pós e tem contras, entendeu? Só que eu não sei por que que essas pessoas perdem tempo comentando as coisas sem saber como que é a região, entendeu? A gente não fica dando palpite nas coisas se a gente não sabe realmente o que que acontece. Mas sempre acontece. A gente tem que agradecer, porque tem muita gente que entende o que a gente tá passando. Um ano super descontrolado, né? Na verdade vem de 2020, né? 2020, 21 e 22 entrou. Com chuvas em janeiro, chuva em fevereiro, chuva em março. Então assim, é muito bom isso pra gente, né? A chuva. Em compensação, eu tô com soja pra colher, né? O milho nosso tá uma beleza, né? Tá pegando chuva, tudo. Plantei cedo em janeiro. Vou colher mais cedo, né? Então vai pegar uma maior parte do tempo, ele tá debaixo de chuva. Mas pra quem tá colhendo, né? É muito ruim, porque você perde, né? Depois que a soja secou, tá nesse ponto aqui. Não pode mais chover enquanto você não colher ela. E outra, eu quero salvar a semente. Que jeito que eu vou salvar a semente se continuar chovendo? Vai variar todo o grão, não vai dar semente que presta. Na verdade, depois que secou, que chegou ao ponto de colher, não pode ter nenhuma chuva em cima da soja pra você colher. Só dá uma olhada nesse pezão aqui, ó. Olha que coisa bonita. Tá carregada, tá verdinha ainda, né? E ó, que carga, né? Aqui a gente teve um pouco de falha de semente, pessoal, devido àquele tratamento da plantadeira lá, né? Na verdade, da Grasmec, né? Tava tratando e jogando direto na plantadeira, então falhou bastante o pé. Tenho uma raiva de fazer vídeo de manhã cedo por causa disso. Fica rotando. Come. Depois fica igual um animal, ó, rotando. Começa a falar, parece que começa a engolir ar. Bichinho aqui parece pé de espinafre, né? As folhas dele. Então, a situação é mais ou menos essa, pessoal. Tem outra roça aqui, ó, nas costas dessa. Essa aqui é 20 alqueires, né? Dá uns 50 hectares. Aí tem outra ali nas costas que é 100 hectares, que é o dobro dessa. E é o que falta pra colher, entendeu? Mas tá aí, ó. Vocês estão vendo o tanto de falha que deu da plantadeira? Dá pra ver, né? Aqui é o pulverizador. Mas vocês conseguem ver, ó, faltando pé, pé. Né? Pé. 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 Então, aqui não vai produzir muito esse ano, pessoal. Mas o próximo plantio vai ficar top. Porque a gente tá fazendo esse trabalho aí de solo, né? Vai jogar mix de semente aqui também. Vocês estão vendo, ó? Tem umas moitas de margoso ali também, né? Mas isso é pouca coisa, assim. São moitinhas, assim, né? Mas dá pra ver. Ali pra baixo tem um pouco. Depois da árvore também. Tá tudo bem seco, sabe? Se tivesse dando uma semanona de sol, eu podia entrar com isso aqui. Mesmo que esses pés verdes aí, tava no ponto. Não tem problema nenhum. E já era pra mim ter terminado já de colher, tá? Era pra mim ter terminado sábado. Sábado era a última perícia. Hoje, segunda. Eu acho que eu já tava aqui nessa área aqui terminando. Porque eu ia começar por lá, né? Amanhã, no máximo, quarta-feira aí. Tava tudo limpo já. Já subsolando, né? Nosso subsolador também parou por causa do T. Tá lá na oficina ainda. Mas eu acho que essa semana ele já volta. E ó, o vizinho aí, como é que tá? Margoso e carrapicho. Parece que esse pedaço vai voltar pra nós agora esse ano de novo. Então eu vou meter a grade aí de novo. Aqui dá três ao queira. Era 23, né? Aí o dono da fazenda quis um pedacinho pra ele plantar milho e tal. Pros gado que ele tava criando. Aí é o jeito que ele largou agora. Abandonou tudo. Aí sobra um banco de semente aí pra... Pessoal, isso é uma coisa muito importante, cara. Muito importante. Depois que você parar de utilizar a roça, nunca abandone ela assim, tá? Mete a grade em tudo depois que parou, né? Dá uma acertada no terreno e mete um capim em cima, gente. Mete um capim, alguma coisa de cobertura durável, né? Pra não ter esse problema. Porque se você largasse a lastra, carrapicho, praga assim, ó. Isso aí criou banco de semente pra 20 anos agora. Entendeu? Então demora muito tempo. Você vai vir aqui, vai passar um dessecante. Vai esperar secar bem, né? Aí vai morrer. O que que você faz? Certinho, certinho aqui mesmo, pra falar bem a verdade pra vocês, é roçar tudo. Roçar mesmo no talo. Esperar uns 10, 15 dias, vir fazer a aplicação. Esperar morrer. Depois virar e tombar isso aqui tudinho, tá? Isso seria o manejo certo. Porque... E aí depois meter uma cobertura em cima e largar agora. Pra ver se conseguia, né? Fazer com que o banco de semente diminuísse dentro de um ano aí. Porque ficou uma coisa de louco isso aí agora. E aí que como é que acontece, né? A gente passou a terra pra ele mecanizadinha, né? Bonitinha. Porque a gente vinha plantando e plantava esse lado aí também, né? Então tava assim. Tinha um margôzinho ou outro, né? Num ano ruim desse. Mas sempre teve a cultura em cima pra segurar, né? Agora, ó. Virou o saci aí agora. Pessoal, tá mais ou menos assim, tá? Era pra falar pra vocês aí. Se eu voltar a colher, o próximo vídeo será de colheita de novo. O Fernando colheu um pouco ali, né? Praticamente quase que a roça inteira pra mim lá. A outra que eu tinha uns compromissos, né? Agora eu tô... Tem muita coisa pra fazer. E agora eu vou terminar de colher esses 60 alqueires. Se Deus quiser ir até o final de semana. E eu já limpei tudo, tá? Hoje é segunda. Segunda dia 14. De março. E até... Até o final de semana é minha esperança de terminar. Eu ia levar mais ou menos aí uns 6, 7 dias pra terminar tudo, né? Então vamos falar que lá pro dia 21, 22 eu já terminei tudo. Se parar de chover. Mas tá marcando muita chuva, tá? Então pode ser que a gente nem colhe. Tenha que chamar o perito pra falar que deu perca. E é assim, tá, pessoal? Não é reclamação. Isso aí é o que a gente tá passando. É o que a gente tá passando aqui no momento. Então, às vezes, dá tudo certo. E tem ano que não dá nada certo. Entendeu? Não dá nada certo. O milho, pra quem tá plantando milho, é muito bom, né, cara? Se tivesse conseguido colher tudo já, né? Como a colheita atrasou... Normalmente, pessoal, quando não atrasa, esses 64 dias que atrasou, a gente já teria quase terminado ali no final de fevereiro, tá? Não teria nem entrado em março. Em março a gente entra plantando milho, sabe? Ainda até o dia 15, 20 aí. Mas, tivemos um atraso muito grande. A soja demorou a secar, né? Então, só por Deus agora. A soja demorou a secar, né? A soja demorou a secar. A soja demorou a secar.